Depois de um ano parado, finalmente estamos voltando, né? Fez falta sim ano passado e no mês de outubro chegar e não ter o Boi Manaus é realmente muito triste. Foi muito triste ano passado, mas é muito bom estar voltando agora. Eu vim com toda a minha família, né? A gente está muito feliz com esse retorno. Parabéns, Boi!